Se um dia o anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi E as gerações te proclamar